Olá pessoal, sou o professor Márcio e vamos dar início a mais uma aula da Oficina de Recreação Esportiva para a gente estar se movimentando nesse período da pandemia, da quarentena que temos de ficar em casa. Pessoal, vamos precisar hoje de uma corda no chão, como sempre eu gosto de marcar o chão com a corda, ou até mesmo um barbante ou riscar o chão aí, conversa com a mamãe e vê se pode riscar, tá bom? Então vamos começar a nossa aulinha pessoal, mão na cintura, dá uma soltadinha aqui, para frente e para lá, um chutinho olha para trás, chutinho olha para trás e vamos lá. Pessoal, vamos nos posicionar de um lado dessa marcação e vamos saltar para lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cheguei aqui, dou uma descansadinha, estico os braços lá, de um lado para o outro, e vai voltar fazendo a mesma coisa. Um, dois, os dois pés de um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Solta a perninha, relaxa. E agora pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa, só que de costas. Saltei, 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 segredo, dá uma olhadinha aqui, saltei, 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 saltei. Lembrando pessoal que o salto é uma habilidade muito importante, pode ser de um excelente uso. De repente temos que pular um rio, uma poça da água, estou pronto para saltar. É uma habilidade que vale a pena, estou trabalhando. Agora pessoal, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque vai ser com um pé só. Se posiciona, olha bem, salta para cá, volta para cá. Salta, volta. Salta, volta. Salta, volta. Vai descansar um pouquinho. Aquela respiração, olha. E vai voltar com a mesma perna pessoal, mesma perna. Cheguei aqui, dá uma soltadinha, vai doer um pouquinho. Vou fazer o mesmo caminho, a mesma coisa com a outra perna agora. Posso ter me posicionado para o lado de cá. Pulei, 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 pulei. Respira mais um pouquinho. E vamos voltar. Muito bem. Cheguei aqui. Abre bastante, empurra o quadril para frente e pode dar uma espreguiçada. Muito fácil, né pessoal? Só que agora é o seguinte, olha. Eu vou ficar de costa para a corda, salto para trás, passo para o lado, salto para frente, passo para o lado, salto para trás. Respira. E vamos fazer o seguinte, pessoal. A última agora, eu prometo. Vamos ficar paradinho e vamos tentar tirar um pé do chão. Colocar o que está em cima, lá para trás e as mãos para frente, olha. Nesse equilíbrio aqui, olha. E abaixa e volta. Fez um pouco com uma, troca, vai com a outra, olha. Tenta abaixar e volta. Acabou, pessoal. A aula de hoje é isso aí. Espero que tenham gostado. Quero ver todo mundo fazendo. Dando retorno nos grupos com fotos e vídeos para comprovar que estão assistindo as aulinhas. E a gente também comprovar que a conclusão está chegando em vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até breve. Tchau.